Olá, sou Nathanael Buolgo, seu consultor financeiro, e a partir de agora, todas as terças-feiras, às 20h, vou estar com vocês apresentando o programa Meu Dinheiro, tudo sobre Finanças, desde as contas básicas do seu dia a dia até grandes investimentos e o mercado financeiro, com muitas dicas para você. Nos sigam nas redes sociais da Bit.com TV Oficial e sejam sempre conectados conosco. Simplifique suas finanças e construa sua riqueza.